Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso tapete Ivani. Eu estou confeccionando aqui o tapete do banheiro, que será um joguinho de duas peças, a da tampa do vaso e o tapetinho do chão do banheiro. Então, esse é o tapetinho. Então, vamos lá? Estou aqui exatamente onde eu parei no vídeo passado. Estou aqui no término da minha carreira, aonde eu fiz duas correntinhas e vou fechar aqui, na última correntinha da carreira anterior. Agora, eu vou subir três correntinhas, vou fazer um ponto alto para cada ponto alto deste bloquinho. Um, dois, três. Vou fazer duas correntinhas, uma, duas. Vou pegar aqui nesse espacinho de duas correntinhas e vou fazer um ponto baixo. baixo. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Pego novamente nesse espaço e fecho com um ponto baixo. Novamente, três correntinhas. Vou pegar aqui nesse espacinho de duas correntinhas e prendo com um ponto baixo. baixo. Aqui, eu vou fazer duas correntinhas, vou dar a laçada na agulha e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto deste bloquinho de três pontos altos. faço duas correntinhas, vou vir aqui em cima do meu ponto alto neste bloco de oito pontos altos separado por uma correntinha, eu vou prender aqui com um ponto baixo e vou fazer três correntinhas. No próximo ponto alto, prendo com um ponto baixo e faço três correntinhas. Novamente, no ponto alto, prendo com um ponto baixo e faço três correntinhas. uma, duas, três. uma, duas, três. novamente, eu vou fazer isso nos oito pontos altos deste bloquinho. uma, duas, três. três. Prendo aqui no meu ponto alto e faço um ponto baixo e subo três correntinhas. Estou aqui no meu último ponto alto do bloquinho, prendo dentro do meu ponto alto, fechando com um ponto baixo. baixo. Aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Novamente, nesse bloquinho de três pontos altos, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto do bloquinho. Percebam que eu pego dentro do ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui nesse espaço de duas correntinhas e prendo com um ponto baixo. Três correntinhas, prendo com um ponto baixo. Duas correntinhas, laço a minha agulha, venho no bloquinho seguinte, em cima do meu ponto alto e vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto. E mais um ponto alto. Novamente, duas correntinhas e vou começar novamente o bloquinho de oito pontos altos. Eu vou prender com um ponto baixo, conforme eu fiz no anterior. Faço três correntinhas, prendo no ponto alto seguinte com um ponto baixo, três correntinhas e prendo com um ponto baixo. Eu vou fazer isso por toda a minha carreira, desta forma. Eu vou fazer quando eu chegar aqui no início da carreira, eu retorno com vocês. Então, pessoal, retornando aqui, eu estou chegando já no finalzinho aqui da minha carreira, aonde eu vou fazer aqui duas correntinhas. Vou pegar aqui no intervalo dessas duas correntinhas. Fecho com um ponto baixo, três correntinhas. Fecho aqui com um ponto baixo, mais três correntinhas. Fecho com um ponto baixo e mais duas correntinhas. Laço a minha agulha, vou em cima do meu ponto alto, deste bloquinho de três pontos altos, e faço os meus três pontos altos. Duas correntinhas, vou em cima do meu ponto alto, do bloquinho de oito, oito pontos altos separados por uma correntinha. Entro aqui no meio do ponto alto e faço um ponto baixo. Três correntinhas, novamente em cima do ponto alto, fecho com um ponto baixo e faço três correntinhas. E assim por diante. Sempre dentro do ponto alto, em cima do ponto alto, ou dentro como preferir. Tô chegando aqui no finalzinho, aonde no último ponto alto eu fecho com um ponto baixo e aqui nesse intervalo são duas correntinhas. Três correntinhas. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, aonde eu fiz as três correntinhas para iniciar a carreira. E fecho com um ponto baixo. Agora, eu vou subir três correntinhas, vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. Neste bloquinho, que são de três pontos altos. Aqui, novamente, duas correntinhas. Venho aqui nesse intervalo de duas correntinhas e vou fechar com um ponto baixo. Três correntinhas, fecho com um ponto baixo. Três correntinhas, fecho ou prendo como preferir com um ponto baixo. Três correntinhas e prendo com um ponto baixo. Duas correntinhas, novamente, no bloquinho de três pontos altos, eu vou fazer três pontos altos. Três correntinhas. Duas correntinhas. Venho aqui, aonde eu fiz as três correntinhas, eu vou pegar no meio. Na anterior, nós pegamos em cima do ponto alto. Agora, eu vou pegar aqui no meio das correntinhas, prendo com um ponto baixo e vou fazer três correntinhas e prender com um ponto baixo. Dessa maneira... Eu vou fazer... Sempre dessa forma. Três correntinhas, prendendo no meio das correntinhas com um ponto baixo. Três, fecho. Tô aqui na última. Tô aqui na última. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, vou novamente em cima do meu ponto alto desse bloquinho de três pontos altos e vou fazer três pontos altos. Então, essa carreira vai ficar dessa forma. Será... Três pontos altos, duas correntinhas, prendo com um ponto baixo, três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas, ponto baixo... Três pontos altos, e assim eu faço todo o meu bloquinho de oito pontos altos. Chegando aqui, eu faço duas correntinhas, três pontos altos para cada ponto alto. E dessa forma vai ficando o nosso abacaxi. Ele vai se fechando aqui e vai abrindo aqui. Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje é esse. Vamos parar por aqui e retornamos no próximo vídeo, dando continuidade ao nosso jogo de banheiro Ivani. Beijos e luz a todos. Só mais um minutinho. Quem não for inscrito no canal, que gostar dos vídeos que eu venho postando, gostaria que se inscrevesse, acionasse o sininho de notificação para que vocês recebam os novos vídeos que eu venho a postar. Compartilhe com os seus amigos, se assim gostar. Beijos e luz a todos vocês.